Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a esta edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e soluções para você que busca por esse tipo de conteúdo. O nosso tema de hoje é Especialista Valida Diferenciais do Node.js e mostra como escalar o seu servidor na Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer o nosso bate-papo hoje a gente recebe novamente aqui o nosso convidado, Marcos Santana, que é analista e desenvolvedor de sistemas, já atuou como professor no Senac em São Paulo, atua atualmente como docente na Digital House e está na área há pelo menos 10 anos. Ele volta hoje aqui após testar a nossa plataforma e o nosso Node.js vai destacar os diferenciais encontrados. A gente também recebe o nosso especialista em soluções cloud, gerente de tecnologia aqui na Saving Cloud, o Jefferson Miotti. Para você que assiste a gente, esses aqui são alguns pontos que a gente vai destacar no nosso talk de hoje, tá? Os pontos positivos em você estar em uma plataforma com modelo billing, ou seja, pagamento por uso e consumo através de carregamento e recarga. Os diferenciais identificados na plataforma da Saving Cloud virtuoso em relação a outras do mercado, como a AWS, Azure e Digital Ocean. Como a Saving Cloud pode contribuir para melhorar o desempenho de projetos de empresas e desenvolvedores, assim como escalar o seu cloud, além de demonstrar como utilizar a ferramenta de distribuidor de carga aqui na nossa plataforma. E para a dinâmica ficar ainda melhor, hoje a gente vai contar algumas perguntas aqui para a gente ter uma continuidade no nosso bate-papo com o Marcos. Então, fique ligadinho aí, porque nós vamos falar muito sobre Node.js e essa funcionalidade e os diferenciais da plataforma da Saving Cloud, tá certo? E para quem está assistindo e não conhece a Saving Cloud, esse aí é o nosso site, está aparecendo na sua tela agora, savingcloud.com. Você acessando ele tem acesso lá a todas as tecnologias disponíveis na nossa plataforma. Temos banco de dados, servidor de aplicação web, containers, marketplace e muito mais. Então, acesse savingcloud.com na guia Soluções Cloud, que você fica por dentro de todas as nossas ferramentas disponíveis, tá certo? E se você não é um inscrito aqui no nosso canal, é importante que você se inscreva para poder conferir outros talks, outros conteúdos com especialistas e também com clientes dando a sua case, contando para você qual é a experiência dele dentro da plataforma da Saving Cloud. A gente tem também recordes especiais com perguntas especiais sobre várias tecnologias, não só o Node.js, mas outras tecnologias que a gente suporta na nossa plataforma. Então, já se inscreva e deixe também o seu gostei aqui no nosso talk de hoje para que esse conteúdo chegue em outras pessoas. Se você quiser comentar, é claro, pode comentar também que a gente agradece a sua participação. Aproveite também e siga as nossas redes sociais, todas elas, arroba savingcloud, tem sempre muito conteúdo lá. É só acessar e seguir para conferir tudo o que a gente tem lá postando, enfim, para ficar por dentro de todas as novidades e das novidades da Saving Cloud. Bom, gente, dito tudo isso, recebemos aqui agora o Marcos e o Jefferson. Olá, gente. Fala, Marcos. Tudo bom? Fala, Jefferson. Beleza? Beleza. Boa tarde, pessoal. Bom, gente, deixo aberto aqui, então, um espaço para você, Marcos, contar para a gente um pouquinho a respeito das suas experiências, a sua especialidade e o que a gente vai ver aqui hoje com o nosso talk. Fica à vontade. Bom, como você começou aí, faz mais ou menos quase 10 anos que eu estou na área. Nesses 10 anos, praticamente, 7 foi focado só para desenvolvimento web. Então, eu comecei lá atrás com pequenos sites, WordPress também sempre aparece aí na veia do desenvolvedor também, um pouquinho mais antigo. E no decorrer eu iniciei meu trabalho com PHP apenas, com o back-end, e ali eu sabia um pouco de HTML, CSS para me ajudar. E no meio desse caminho eu fui aprendendo mais sobre o JavaScript. Então, eu peguei o jQuery, peguei N ferramentas, bibliotecas do jQuery. No meio desse período, né, de trabalho, acho que mais ou menos há três anos, mais ou menos eu tive o contato com o Node, Node.js, que é uma forma, né, apenas da gente utilizar a linguagem do JavaScript ali para a gente operar no back-end. E, cara, ali foi amor à primeira vista, praticamente. hoje eu dividido um pouco do meu equilíbrio, tanto no trabalho quanto no coração, então fica dividido entre o PHP e o Node. Pela praticidade, o PHP também um pouco pelas minhas origens nos cursos que eu fiz, no técnico e tudo mais. Mas hoje em dia, tanto no trabalho quanto na escola que eu ajudo dando aula, eu trabalho com o Node e um pouco de PHP. Então, para dar uma sequência, a gente vai começar com a nossa primeira pergunta do Talk de hoje, tá, Marcos? Quero saber de você, comparando com outras plataformas que você já fez uso, quais pontos positivos você pôde identificar no Node.js da Saving Cloud? Cara, acho que vale muito enfatizar isso sobre a parte da burocracia. É muito prático. Literalmente, abri a plataforma, requisitei pelo próprio Marketplace, que eu gostaria de um novo ambiente, e lá tinha as opções. Uma delas era a Node. Então, eu fiz a escolha e em alguns minutos já liberou meu acesso, já recebi um e-mail me comunicando, sem precisar abrir chamados, sem precisar de dor de cabeça, de abrir contato com sua parte técnica ou até mesmo ficar perdido em planos, né? Uma coisa que tem muito hoje é alguns freelas que eu pego clientes acabam passando por isso, que é como fechar um plano adequado para o meu sistema, para o meu ambiente. Então, a praticidade ali é fenomenal. Eu sempre enfatizo isso e sem burocracia, é claro, né? É, e a vantagem da plataforma é, acho que, a facilidade, né? Em quanto tempo você subiu a T-Stack ali e em quanto tempo você conseguiu a implementação, o processo, a execução da aplicação. Eu acho que a vantagem do nosso painel, da nossa plataforma, é que você acaba economizando muito tempo. Então, assim, você subiu a aplicação lá cinco minutinhos, o container, a aplicação sua, já está criada, mais uns dez minutinhos, pronto, você já fez o deploy da sua aplicação e está rodando. É mais ou menos isso que aconteceu. Marcos, a gente segue, então, para a segunda pergunta de hoje, que é a seguinte. Na criação de ambientes e testes, o que você pode identificar, anotar, a respeito do deploy? É só marketing ou na Saving Cloud o deploy é realmente sem downtime? Bom, realmente, após eu ter criado o ambiente, o meu ambiente já está lá online operando, com um simples ícone ali que tem de acesso ao SSH para quem está trabalhando com Node, lógico, né? Rapidamente, eu já consegui subir o meu projeto, clonei do meu Git ali, eu vou mostrar no final, mas em questão de minutos, eu consegui já clonar o meu projeto, subir ele, prático, rápido, sem downtime, sem nenhum tipo de problema ou burocracia. Então, eu já tinha todos os acessos, ele já me deu esse atalho já para o servidor do SSH e eu consegui fazer tudo isso em um minuto, praticamente, vai. Muito bom, Marcos. A gente segue com mais uma pergunta aqui no nosso talk de hoje, lembrando que logo mais a gente vai demonstrar aqui como funciona o Node.js na nossa plataforma e a pergunta é a seguinte. A gente gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as topologias e cenários diferentes, né? Disponíveis na plataforma da Saving Cloud. A Saving Cloud oferece duas topologias, né? Uma em São Paulo e outra no Nordeste. A forma como você pode transitar entre elas é fácil, você tem esse acesso no próprio painel de maneira simples, prática, rápida, tudo ali a um clique de distância, praticamente. E isso me dá muita segurança e praticidade na hora de eu testar, na hora de eu estar operando o meu sistema, né? Eu acho que isso é muito prático e lembrando novamente sem toda a questão de abrir um ticket, um chamado para fazer qualquer tipo de alteração, né? Eu tenho total autonomia sobre a plataforma. A parte para você fazer alta disponibilidade em duas regiões, né? A gente tem hoje a região Fortaleza e a região São Paulo. Então, assim, você consegue com carga ou load balancer que a gente pode falar assim, configurar essa distribuição de carga, né? Então, você pode configurar a região São Paulo, né? E a região Fortaleza. Também clientes, às vezes, utilizam a região Fortaleza para um failover. Um exemplo lá, por algum motivo a aplicação aqui em São Paulo caiu ou na hora de um downtime programado dessa aplicação direciona tudo ali para Fortaleza. Também outras opções. Você consegue, às vezes, configurar um backup. Então, eu quero ter um backup da minha aplicação ou do meu banco de dados aqui de São Paulo sendo feito lá em Fortaleza, né? Se ela se couve ou alguma coisa assim do tipo, o cliente consegue fazer isso ali dentro da plataforma, como a gente sempre fala, apertando o botão. Então, é bem simples, não é algo que precise de uma certificação ou até mesmo o nosso time de suporte, o time dos consultores, ele consegue auxiliar nessa configuração e deixar essa alta disponibilidade configurada para você ali em minutos. Antes da demonstração, então, a gente segue com a última pergunta de hoje, que é a seguinte. Marcos, você acredita que empresas e usuários que utilizam o servidor Node.js na plataforma da Saving Cloud vão conseguir escalar suas aplicações? Com toda certeza, né? O servidor Node já é incrível. Ele tem todo aquele sistema de single thread para APIs, chatbot, comunicações ali rápidas e dinâmicas que você precisa ter, né? Qualquer sistema que trabalhe dessa forma que vai precisar ter aquele I.O. dinâmico e rápido é o mais indicado, né? E lógico que em parceria com a Saving Cloud deixa isso tudo mais leve e fácil de você trabalhar, de você arquitetar seus sistemas, tanto na parte de deploy, de testes e subir a sua aplicação final, né? Então, cara, eu acredito que seja o melhor casamento e melhor escolha tanto para um usuário comum quanto para uma empresa. O Node é muito interessante, é muito rápido, ele tem os seus atributos específicos ali e a Saving Cloud facilita tudo isso e te ajuda a ter o melhor uso de toda essa ferramenta, né? Bom, a gente chegou ao fim então das nossas perguntas de hoje. Agora o Marcos vai realizar uma demonstração de como criar e configurar o servidor Node.js na plataforma da Saving Cloud e vai contar um pouquinho também da experiência dele. E na sequência, a gente vai mostrar também como configurar a ferramenta de distribuição de carga. Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, eu já tenho alguns ambientes criados aqui. Clico aqui em novo ambiente e aqui, como eu disse, né? Já tem a opção Node.js configurada e você tem aqui toda a capacidade de editar e deixar da sua forma o que o seu sistema precisar, né? A questão das topologias e tudo mais. Como eu já tenho, deixei o ambiente pré-criado aqui, então, ó, meu servidor Node.js. Vou começar do básico, né? Criei o meu servidor. O que eu faço agora? O que acontece, né? Se você vê aqui, você tem na própria ferramenta da Saving Cloud, tem vários atalhos, né? Que te ajudam ali a dominar o seu servidor. Uma delas é já abrir de fato a aplicação, né? Então, como vocês veem aqui, não tem nada ainda, porque eu ainda não estou fazendo nada com o meu servidor, né? Então, eu loguei aqui no meu SSH e vou listar o que eu tenho. Então, eu vou entrar aqui na minha pasta root e eu já subi mais cedo, tá? Um projetinho que eu já deixei certo aqui, que é o HTTP Server Node, tá? Então, eu vou entrar nessa pasta só para a gente ver o que eu deixei pronto aqui, tá? Então, eu deixei alguns arquivos aqui. Deixei o meu package JSON, um arquivo Server JS e uma pasta, localhost. Vindo aqui para a minha IDE de desenvolvimento, o que tem no meu package JSON? Para esse básico, tá? Eu instanciei, pedi uma dependência, o Node Static e gerenciei aqui um comandinho, um script, né? Para rodar o meu arquivo Server JS. E o que tem nesse Server JS? Estou utilizando aqui os pacotes HTTP e Node Static, que foi o que eu requisitei ali no package JSON, onde eu estou referenciando a minha pasta, né? Localhost, como um serviço. Então, eu criei um servidor aqui que vai estar ouvindo na porta 8080, padrão, e ele vai estar servindo os meus arquivos, a minha pasta localhost. Então, tudo que estiver dentro dessa localhost vai estar servindo nesse meu serviço do Node, tá? E o que tem dentro dessa pasta? Tem um index simples, HTML, tá? Que tem um H1 de Olá Mundo. Então, como eu já deixei pré-pronto aqui, eu apenas clonei. O git já vem no servidor, bonitinho, já vem o Node, o npm não precisa instalar. O Node aqui já vem bonitinho, o npm também. Olha lá, tudo configurado. Então, eu clonei a pasta. E agora, como eu deixei lá pronto, né? Vou dar, chamar o meu npm start, que é o script para servir o meu serviço. Então, start. E aí, ele já deu o log, né? O que eu deixei no meu arquivo e já está servindo na porta 8080. Então, se eu vir aqui novamente e abrir minha aplicação, ele já vai estar abrindo o meu index HTML e mostrando o meu H1. Simples, rápido e direto. Bom, gente, o Marcos, então, ele mostrou para a gente aqui basicamente como criar e configurar o servidor Node.js. E agora, o Jefferson vai mostrar para a gente como configurar e apresentar um pouco mais o nosso distribuidor de carga. Bom, esse aqui é o nosso painel onde o Marcos já mostrou ali anteriormente, né? Os ambientes deles e tudo mais. Alguma dentro até para mostrar algumas funcionalidades a mais dentro do Node, né? Você tem a opção variáveis dentro do painel de controle onde você pode aplicar algumas configurações específicas do teu projeto. Então, se você deseja que ele seja inicializado automaticamente ou tem algumas variáveis de inicialização, né? Ao invés de fazer esse processo por SSH, né? Ou web SSH, então, fica a critério. Você pode deixar estanciado isso dentro das configurações de variáveis da topologia. É bem simples. Você escolhe lá, verifica qual variável, então, o arquivo de inicialização, o pack to manage, então, assim, processo manage, qual que vai ser, qual que vai iniciar o arquivo, o arquivo de inicialização da aplicação e tudo mais. Além também de portas que você pode utilizar ou não. Ah, eu não quero deixar algumas portas expostas, alguma configuração extra. Então, você pode fazer esses ajustes pela plataforma. O tipo de environment, né? Do ambiente, se é um desenvolvimento, se é um ambiente de produção. Então, assim, várias variáveis, tá? Isso aqui é só um pouquinho por cima mesmo. E falando um pouco do nosso distribuidor de carga, né? Como ele funciona, o que que ele faz? Bom, você pode vir pelo nosso marketing e procurar aqui o tráfico distribuidor. E aí, você faz a criação do ambiente distribuição de carga. Então, você acaba escolhendo qual ambiente ele vai ser distribuído. Então, a gente vai escolher o 740 e o 385. E aí, escolhe o tipo de distribuição, né? Se ele vai ser Robin Robin, Stick Session ou Failover. E aí, você também consegue eu quero deixar a quantidade a porcentagem de acesso. Então, 80 para um lado 20% para o outro. Não, eu quero 50-50. Você pode vir aqui e fazer o ajuste 50-50, tá? Depois de criado você pode alterar as configurações a qualquer momento. Então, bem depois de criado ele vem como um novo ambiente na sua conta. Aqui em ADON ele tem a opção de configuração do teu tráfego distribuído ou distribuído de carga. Você pode fazer um exemplo. Eu estou fazendo um deploy nesse ambiente e eu não quero parar na aplicação. Então, você pode deixar toda ela para o segundo ambiente. Salvar. E todo o acesso dele vai ser direcionado para o segundo ambiente que você deixou por padrão. Acabou o deploy. Você pode vir se for realizar no outro. Tira o acesso. deixa tudo para o primário e tudo mais. É bem fácil é bem simples de você fazer essa configuração. Não é algo relacionado muito pesado. É isso. Nós vamos chegando ao fim de mais um TalkSaving Cloud mas antes fica aberto um espaço para vocês complementarem o nosso bate-papo e também se despedirem do pessoal com vocês. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar vindo aqui compartilhar um pouco do desenvolvimento do dia-a-dia do desenvolvedor e lógico com essa abertura que a Save Cloud nos dá tem os dias grátis também que o pessoal consegue fazer o teste na plataforma. É isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos sempre compartilhar com a comunidade. A gente agradece você testar a nossa plataforma você inicialmente tinha testado banco de dados hoje está subindo a aplicação então assim você vê que é uma plataforma bem dinâmica bem fácil e intuitiva a gente agradece a sua participação a gente fica convite para outros que você possa trazer ah, eu quero agora subir a aplicação PHP então assim a gente está aqui e assim se você quer testar a gente que nem falou tem 14 dias fala com o time do Marcos ali que começa o atendimento o time comercial da Aline e precisou de algum auxílio pode chamar a gente no suporte tem o nosso time de suporte técnico e os consultores que fazem todo o acompanhamento aqui dentro e é isso obrigado Marcos pela participação fica aí convite para a próxima também Então é isso pessoal a gente vai se despedindo gostaria de agradecer a participação de vocês dois em especial Marcos que se dedicou aqui a estar mais uma vez com a gente para quem não conferiu a primeira edição que ele participou ele falou sobre mais que ela esse banco de dados que é um dos mais utilizados do mundo vocês podem conferir inclusive aqui no nosso canal no YouTube então obrigado a vocês dois a você que está assistindo aqui o nosso talk de hoje vai chegando ao fim se você quer conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud aqui na nossa descrição tem inclusive o link para você testar os 14 dias que eles acabaram de mencionar aqui então basta você clicar nesse link você vai ser direcionado para o nosso site e lá na guia soluções cloud você vai poder ver um pouco mais sobre as nossas tecnologias as ferramentas disponíveis entre elas banco de dados servidores de aplicação web containers marketplace tem o nosso painel também de marketplace você pode conferir se você tem uma loja virtual inclusive nós temos tecnologia para te oferecer aqui também então fique à vontade para conhecer os nossos produtos e testar por 14 dias grátis o link está aqui na nossa descrição para saber mais ainda tem aqui também a apresentação comercial com todos os produtos então é vasto aqui o nosso catálogo fica à vontade para você poder aí enfim conhecer um pouco mais e se você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube já se inscreva para não perder nenhum outro conteúdo como o que a gente teve aqui hoje com o Marco Santana e com o Jefferson Miotti então já se inscreva deixe o seu gostei se você achou interessante tem alguma dica algum comentário comenta aqui embaixo também que é muito importante não deixe também de seguir as nossas redes sociais porque lá tem sempre atualização sobre novos conteúdos enfim sobre novidades aqui na Saving Cloud segue a gente todas elas arroba Saving Cloud Obrigado então pela companhia de vocês e a gente se vê num próximo aula até lá Tchau 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 Tchau